Nesse vídeo vamos falar sobre a onça parda, onde vive, do que se alimenta, que som a onça parda emite e muito mais. A onça parda, também chamada no Brasil de sussuarana ou leão baio, é um animal fascinante que vive em todo o continente americano, desde o Canadá até a Patagônia Argentina. Na América Latina é chamada de puma e na América do Norte como leão da montanha. Ela é um felino de grande porte, que pode pesar até 72 quilos e medir até 1 metro e 60 centímetros de comprimento, sem contar a cauda. Sua pelagem é de cor marrom avermelhada, com a ponta da cauda preta e o ventre branco. A onça parda é um predador oportunista, que se alimenta principalmente de cervos, mas também pode caçar outros mamíferos, aves e roedores. Ela tem dentes afiados, garras retráteis e pernas traseiras longas e fortes, que lhe permitem correr, saltar e escalar com agilidade. Ela também é capaz de subir em árvores, para explorar ou fugir de perigos. A onça parda é um animal solitário e territorial, que marca seu território com cheiros e arranhões. Ela é mais ativa à noite, mas também pode caçar durante o dia. Ela se comunica com linguagem corporal e marcas olfativas, sendo silenciosa na maior parte do tempo. O som emitido pela onça parda não é o rugido, que é o som vocalizado pelos grandes felinos do gênero pantera, como tigres e leões, mas sim uma espécie de miado. A onça parda pode acasalar em qualquer época do ano, mas geralmente tem um período de reprodução entre dezembro e março. A gestação dura entre 90 e 96 dias, nascendo entre dois e quatro filhotes. Eles nascem com manchas escuras, que desaparecem com o tempo e ficam com a mãe até completarem dois anos. A onça parda é considerada uma espécie pouco preocupante pela União Internacional para a Conservação da Natureza, mas enfrenta algumas ameaças, como a perda de habitat, a caça ilegal e a competição com outros carnívoros, como a onça pintada e o lobo guará. Se curtiu esse vídeo, deixe seu link, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado!